Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para, em cada olhar Vejo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Vim andar de par Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Momento Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras, palavras ao vento Palavras, 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 palavras